Seus dias eu liguei pra um fake, inclusive. É. Oi, aqui é Yasmin. Falei, mentira que sou eu. Eu não acredito que ele fez uma vozinha ainda. Aham. Aí eu falei, mentira que sou eu. Aí ele, gostosa, ai te adoro, não sei o que. Tava dentro da cadeia. Tava me ligando. Mano, o cara dentro da cadeia vendendo seus conteúdos. Vendendo meus conteúdos. Vou lá fazer um boletim de ocorrência. Ah, pode ir, gente, tá preso. Não é, gente, é muito audácia, cara. Não, aí teve um dia que eles pagaram a minha videochamada, acredita? Sério? Mas eles te assistiram da prisão? Aham.